Você conversou com ele, segunda-feira passada, cara a cara, conversa, qual foi a reação dele? Porque na quinta-feira, três dias depois, ele entra na justiça. Não, de jeito ou maneira, na segunda-feira nós conversamos, ele me pediu uma posição. E eu falei pra ele que no mesmo dia estava resolvendo uma parte e de fato resolvi. E no dia que ele ingressou com a ação, que nós tínhamos em aberto com o atleta, eram duas imagens. Competência, outubro, competência, novembro, porque a competência de dezembro ainda ia vencer. Então o que tinha de fato em aberto com o atleta era isso. E vale 12 milhões que ele está pedindo? Não, é porque na verdade ele está pedindo até o final do contrato, a rescisão contratual. E ele tinha um contrato de cinco anos, o contrato dele ia até 28. Então dentro do cálculo que o advogado está fazendo, ele está pedindo a rescisão do valor dele até o final do contrato dele de 28. E até o final do contrato dele.